Oi gente, mais uma coisa, eu voltei aqui pra fazer outra live porque só Deus na causa, tô destruída. Olha só o book de homenagem que a escola deu, eu não posso mostrar o nome, olha a quantidade, peraí que eu vou mostrar pra vocês, olha a homenagem que a escola me deu da minha filha, uma folha de papel imprimido, uma folha de papel imprimido com uma foto e uma vela dela, e umas assinaturas de alguns amiguinhos que eu não posso mostrar, só isso. Isso é a homenagem do Life College, isso é a homenagem dessa escola, isso é a homenagem dessa escola, que é a homenagem que eles podem dar pro filho de vocês também. Nós estamos indo atrás e você disse que a Erika vai trazer o livro para a mídia, e nós nos pedimos para não fazer isso, porque eles têm um tipo de direito privado, para o nome de alunos de alunos. Tudo está feito para a escola, mas ninguém ajuda a Erika. Tudo vazio, gente, aqui o restante do livro. Olha o tamanho do livro. Isso não é uma escola, isso daqui não deve nem ser chamado de escola, um lugar desse. Esse lugar não deve ser chamado de escola, isso não deve ter o nome de escola. Porque isso não tem respeito, não tem respeito para ninguém, ninguém. Eles não têm respeito para mim, para minha filha. Eu vou mostrar bastante a frente da escola, bastante, bastante, bastante. Estou revoltada, de verdade, muito revoltada. Muito, muito, porque eu estou sem noção até da vida, de verdade, meu povo. Porque é uma sacanagem, sabe? Muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande, porque começou aqui. Mas eu tenho como provar, como eu falei para a diretora, né? Que veio uma terceira diretora que eu nem conhecia, nunca vi na vida. Só para vocês terem noção também. Uma terceira pessoa, eles mandaram, que eu nem sabia quem era. Para falar comigo, para querer dizer que sabia da situação. Não quero o nome deles na mídia, pois vai estar na mídia sim. Porque eu quero justiça, eu quero que essa escola feche. Porque eles não têm respeito para o ser humano, por ninguém. Eu estou revoltada. Nada vai me trazer minha filha de volta. Nada. E o mínimo que eu merecia, que a minha filha merecia dessa escola aqui, é respeito. E ela não teve, não teve uma mínima dignidade de fazer nem sequer uma oração para a minha filha. Nada. Sim, eles dizem que a Alice era mais do que um aluno, que ela era uma filha para todos lá. Mas eles não sabiam sobre a luta. Erika foi muitas vezes para a escola para falar sobre que as filhas precisavam ser separadas. E eles não fizeram nada sobre isso. Erika foi para a polícia. E muitas vezes ela pediu a justiça, mas ninguém ajudou ela. E agora eles dizem que ela era mais do que uma filha. Alice era mais do que uma filha para a escola. Eu sei que a mulher. Todos gostaram dela, mas Alice, muitas pessoas lutaram na escola. E a escola não sabia nada sobre isso. Então, é um pouco estranho tudo. Eu estou aqui para ajudar ela, para traduzir em inglês, em inglês. É por isso que eu vim. Mas mesmo eu acho que é muito estranho. Gente, estou indo, tá? Obrigada. Deus no comando. Eu vou fazer justiça, sim, até o fim da minha vida. Eu vou fazer justiça, sim. Obrigada. Eu vou fazer justiça aí. Sim, eu vou fazer justiça, sim.